Eu sei que você é uma boa Parece ser ilusão Não pode ser real, nigga Foste tu que eu escolhi Era tudo que eu queria Ter-te ao meu lado Contemplar o teu corpo lindo Mudaste a minha vida Eu beijo teu olhar Eu sei tu teu tocare Deixa-me te amare Cause I need you, I need you so Eu beijo teu olhar Eu sei tu teu tocare Deixa-me te amare Cause I need you, I need you so So, so I need you, I need you so So, so, so I need you, I need you Contigo viajar I need you, I need you so Eu beijo teu olhar Eu sei tu teu tocare Deixa-me te amare Cause I need you, I need you so So, so So, 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 so I need you, I need you so So, so, so I need you, I need you I need you, I need you so So, 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 so So, so, so I need you, I need you so So, so, so So, so So, so So, so, so 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 Legenda por Sônia Ruberti